A gente sempre fala pra todo mundo que o parque Magic Kingdom é o parque mais complicado e mais distante pra chegar. Em termos de localização de estacionamento, que tem que pegar o tram, depois pegar monorail e faz inspeção de bagagem, é um parque mais complicado. Então eu vou mostrar pra vocês, eu estou indo pra lá agora, estou parado na porta de casa e agora são exatamente 9 e 7 da manhã. Vamos ver que horas eu vou entrar na Main Street, vou mostrar aí pra vocês. Tá vendo porque a gente fala pra sair mais cedo? Já se passaram 10 minutos que eu saí de casa, o trânsito que nós vamos pegar agora na Interstate 4. 9 e 29, estamos chegando, estamos chegando na praça pra pagar o estacionamento aqui no Magic Kingdom. Bastante carro na fila. Então 9 e 29, chegamos na frente da praça aqui dos pedágios, aqui pra pagar o estacionamento. 9 e 40, eu acabei de estacionar, vou sair do carro, estou no carro ainda, já foram mais de 30 minutos. Dica 1 nesse processo todo aqui que a gente está mostrando de quanto tempo chega no Magic Kingdom. Estacionou o carro, fotografa o lugar onde você está. 9 e 52, acabei de passar aqui na inspeção de bagagem. 9 e 52. Agora a gente vai se dirigir aqui para o... Ou para pegar o monorail, ou para pegar o barco. Aqui ficam as bilheterias, para aqueles que não compraram os tickets ainda, podem comprar aqui na frente. O que eu não recomendo. Tragam os tickets já do Brasil. Vou deixar o link do nosso parceiro oficial aqui na descrição do vídeo, para você não ter que pegar mais uma fila e comprar os tickets aqui. O nosso parceiro vende tickets abaixo do preço da bilheteria. Abaixo do preço da bilheteria. 10 e 8 e eu ainda não entrei, ó. Eu estou aqui na catraca. Para passar ainda a minha Magic Band. 10 e 11. Eu saí de casa, era 9 e alguma coisa. Agora eu estou aqui entrando, de fato, no parque. Então muitas vezes você fica numa casa ou no hotel, onde eles falam que você está a 25 minutos dos parques. Às vezes não é a verdade exata. Você vai levar 25 minutos para entrar nas terras islas e para passar naquele portal bonito. Mas, de fato, dentro do parque, hoje eu demorei mais de uma hora. E um detalhe. Se eu estivesse com a Carol, Manu e Gabriela, esse tempo, com certeza, seria no mínimo uns 20 minutos a mais. Pelo fato do carrinho para aqui, para ali e tal. Então, se você tem um restaurante marcado aqui, dentro do Magic Kingdom para café da manhã, saia com no mínimo uma hora e meia antes, para não perder a sua reserva. Se você gostou desse vídeo, siga o nosso canal e recomende para os seus amigos.